Música E aí, vovim Cabuloso, aqui quem fala é o Dengoso O vídeo de hoje, como vocês conseguem ver, é um mapa que a NVIDIA chamou Dengoso Mapas Pra fazer uma baita parceria, e a gente criou um mapa de RTX On Que é o modo Arsenal, o modo Gun Game, só que dessa vez é totalmente diferente do normal Só que como vocês estão ligados, aqui no Brasil o Natal é no verão Então dessa vez é um mapa onde a gente tem o Natal, só que na temática do Natal de verão A gente tem bonecos de neve de areia, tem um Papai Noel na prancha de surf E cada vez que você faz uma eliminação, sua arma vai mudar Então é aquilo, mano, conto com vocês, pra vocês deixarem muito like nesse vídeo Se você é um Cabuloso, deixa o likezão nesse vídeo Se você não é assistido no canal, se inscreve aí, clicando no botão de se inscrever Que ajuda pra caramba o canal a crescer Somos mais de 1 milhão de inscritos E a Dengoso Mapas, ela tá de volta, a gente tá com novos projetos A gente tá fazendo vários mapas E mano, eu resolvi chamar a galera que é inscrito no canal pra poder participar desse vídeo Então sério, deixa aí embaixo o seu nick no vídeo Eu tô querendo adicionar uma galera, tá ligado? Então dá uma moral aí, deixa o seu nick embaixo nos comentários E joga o mapa com seus amigos, porque vai tá aí embaixo na descrição E tá aparecendo aí na tela agora, tá bom? Mas sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo Mano, vamos jogar esse mapinha da RTX que ficou insano Feito pela Dengoso Mapas Vamos lá então rapaziada, tamo aqui agora A gente tá dentro do mapa com uma rapaziada do meu Discord E aí que tá, mano O negócio é o seguinte Esse mapa, a NVIDIA basicamente chegou em mim e falou assim Dengozinho, faz um mapa de Natal Só que dessa vez vai ser um Natal no Brasil No caso seria uma cidade, que seria uma cidade mais praiana E aí a gente fez vários temas de Natal A gente consegue ver arbustos de Natal, várias coisas de Natal E no caso a gente tem um diferencial Diferencial é que eu sou ruim Eu acho que é esse o diferencial Se você for jogar esse mapa, você tem que jogar ele Utilizando esse código que tá na tela aí agora E você além disso, você precisa jogar ele com RTX Porque se você jogar sem RTX, não tem graça É a tecnologia do Ray Tracing Como eu posso mostrar pra vocês aqui agora, ó A gente consegue ver que basicamente tem um reflexo aqui na água De tudo que tá acontecendo, tá ligado? A gente consegue ver ali, ó O reflexo da cidade na água E a gente tem várias coisas Como por exemplo, o que a gente falou do Natal A gente tem aqui, ó Um boneco que no caso não é de neve E sim um boneco de areia Porque a gente tá num Natal que seria o Natal do Brasil Eu achei que ficou muito legal essa ideia, tá ligado? Eu queria agradecer demais a NVIDIA por ter dado a oportunidade pra Dengoso Mapas Fazer esse mapinha maravilhoso, mano Como é um gun game, o modo arsenal A gente tá ligado que cada eliminação que você faz Você basicamente vai trocar a sua arma Então, ó, tô tentando eliminar esse cara aqui, ó Tá dando ruim, tá dando Mas beleza, acabei de eliminar ele E a gente mudou a minha arma aqui agora Pra esse grande arco bombástico Vou matar todo mundo aqui, mano Aqui, ó Mano, olha que isso, cara O cara tá se escondendo aqui nas entranhas Pode ir pra Pode ir pra que eu consegui Ah, amor, não consegui E eu morri depois pro Arthur E ainda riu de mim? Beleza, Arthur Eu vou lembrar de você, mano Vou lembrar de você No caso, a gente consegue ver ali Que o Melino tá com 10 eliminações E por enquanto ele tá vencendo Eu tô com 4 Então significa que eu não tô nem na frente Não tô nem perto de estar na frente Mas é aquela parada Como todo gun game, mano Como todo modo arsenal Toda vez que você vai fazendo mais eliminação Mais difícil fica pra você fazer as próximas Tá ligado? Mas uma pessoa que tá aqui em carro comigo, mano Foi uma das pessoas que me ajudou a construir o mapa Fala comigo então, DJ Tomate Como é que você tá, mano? Fala comigo, meu mano Dengas Cara, eu tô preso na sniper É assim que eu tô no momento Sério? Você tá preso na sniper? Eu também tô preso na sniper, mano Eu acho que isso aqui é um sinal, mano Ah, mano Não é possível Eu dou 120 de dano no cara Só que eu não mato de jeito nenhum Nossa! Nossa! O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Alguém me segura É muito insano jogar esse mapa Principalmente com a RTX on Eu queria agradecer também, né? Nosso mano Blé Blé Na moral, a gente já teve um primeiro vencedor aqui Já que ele foi o primeiro Ele acabou ganhando uma skin Vamos agora começar essa próxima rodada então Uma coisa muito legal É que você pode jogar o mapa agora E você pode usar o matchmaking dele Pra cair contra outras pessoas Então basicamente é só você vir aqui Clicar F Aí no caso Eu não vou clicar agora Porque eu não privado com a galera Mas você pode fazer isso no seu Fortnite E aí sim, mano Você vai poder jogar com a rapaziada Mas só bora, mano Agora eu mudei de skin Eu quero ver se a galera vai me focar, tá ligado? Ó, olha só, olha só Consegui matar o Felipe É nóis, Felipe Tamo juntão, hein, mano O Filipão tá jogando Porque ele quer outra skin Não sei se vocês estão ligados A gente tá fazendo isso aqui valendo skin E aí tem uma galera, tá ligado? Que faz de tudo pra ganhar essas skinzinhas Tipo o Tomate Né, Tomate? É Eu, no caso, tô tentando Que não fiquem longe de mim Eu tô, tipo, em terceiro Tô falando Nossa, eu sou muito bom Eu queria muito vencer Pra falar real Esse cara aqui vai morrer, mano Esse cara vai morrer pra mim, mano Não morreu Meu Deus Mano, eu dei 175 de dano no cara O cara não morreu De jeito nenhum Eu tô ficando maluco aqui Eu só queria sair dessa arma Esse cara aqui Ele, 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 ele Morreu Exatamente É nóis, Felipe De novo, é nóis Tamo junto Nossa Quem foi que teve a ideia de colocar a do dragão aqui? Quem foi que teve essa ideia, mano? Foi você, né, Tomate? Não Eu sei que foi Cara que, mano O cara que deixa a pessoa de barra e show de doze de dragão, mano A pessoa realmente não tem coração, tá ligado? Ai Mentira Mentira, Tomate Eu te errei, mano Tá de Homem-Aranha aí, mano? Homem-Aranha não Eu tô de barra não Toma, Tomate Uma coisa que vale lembrar, mano É que esse mapa aqui Ele pode jogar até 24 pessoas, tá ligado? E a gente sabe que quanto mais gente Mais pesado fica Então é por conta disso Que você precisa ter uma placa de vídeo RTX Pra conseguir jogar ele, tá ligado? E aí você joga, mano Essa, na moral Tá rodando tão liso aqui nesse PC É que eu realmente sou eu que sou ruim, mano Essas coisas aqui que eu tô errando Tá vendo? Isso aqui Sou eu Não é a placa não, mano Eu tenho certeza que Se eu treinasse Talvez eu fosse bom, mano Que opinião A gente não tem medo Nossa, mano Eu tava fazendo a eliminação lindão, mano Deslizando Fazendo uma parada bonita E simplesmente não foi Nossa senhora Que eliminação Morri Aí eu levei Eu que levei a eliminação, no caso Esse aqui vai morrer Esse aqui vai morrer da mão do Dengas É o mouse do Black que é ruim, tá, gente? Eu juro pra vocês Droga, é o Dengas Conseguiu O cara morreu mesmo Ai Ai, não Não é possível que eu vou morrer Porque tem um maluco Atirando em mim de longe, mano Tem Tem E esse maluco Não era o Melino Mas o Melino Acabou vencendo essa rodada Vamos ver quem é que vai vencer A última rodada E a principal Ó, rapaziada Agora pro nosso último round O que a gente resolveu fazer Vai ser o seguinte Como é um mapa do Brasil Um mapa, tá ligado? De verão Só que no Natal A gente resolveu pegar geral E colocar geral com skin de verão Então, mano Só bora Vamos começar aqui essa última rodada E vamos ver quem vai ser o último A vencer a skin aqui agora E ó Ai Consegui amassar o Filipinho Calma lá Esse cara aqui vai ser amassado por mim, ó Tá Era o Tomate Não foi amassado por mim Mano, só vai, ó Consegui Eu vou conseguir Eu vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Consegui Consegui Eu consegui Tá, ó Esse aqui já era Esse cara aqui já era Ele já era por outro Não por mim Não Assim não é legal Não De novo, mano Mano, socorro Aí, consegui Pô, pode parar que deu errado, mano O Nelson me matou Ô, Nelson Ô, Nelson O da hora é que, tipo O mapa tá impecável Tá lindo Tá maravilhoso Mas a habilidade que a gente tem Em game aqui, mano Ainda bem que a NVIDIA Não cobrou essa parte, né Ou cobrou Se cobrou, mano Vou ter que botar o Black Aqui pra jogar Ai, toma Ai, toma de novo Não tô nem aí pra nada Tô nem aí pra nada, Tomate Eu vou acabar com todo mundo, Tomate Então tá ligado Eu entrei no modo Dengoso ou Fire Sabe o que acontece agora, né, Tomate Eu morro Isso que acontece Acabou de acontecer, na real Mas eu tô quase no top Tá ligado Eu confio no meu potencial, mano Tô em quarto Bora ver agora Agora vai dar bom, hein Ó Nossa Falei que ia dar bom Já veio duas aqui pra cima do pai Olha esse cara com essa doze Ele não vai matar Não vai matar Você achou que ia, mano Achou errado Tá, agora eu vou Agora já era pra mim, tá ligado Agora realmente já era Eu fiz de tudo Mas eu errei de tudo E olha Eu não tô mal Eu tô muito bem pra te falar a verdade Tomate Agora eu tô ficando desesperado, tá Eu tenho todo o direito de me dar uma skin, né, Tomate Se eu vencer Ah, acho que sim Ou você pode dar pra mim Seu melhor amigo Mano Você não tá ligado o que acontece, Tomate Você não tá ligado o que acontece, mano Eu tô dando muita eliminação nos outros Só que o cara vai Mata uma pessoa E recupera a vida Porque no Gun Game Tem que recuperar a vida Quando ele mata alguém, tá ligado Senão ele não ia conseguir matar ninguém E eu tô simplesmente preso aqui, ó É que a galera que a gente chama aqui, tá ligado A galera tá ligado Que quando vale skin Os cara dão a vida Os cara dão sangue Falou em skin, mano Os cara muda até o nome se bobear E o Miguel King Gamer, mano O cara tá nem aí pra nada Já tá com 26 eliminações Eu tô achando que ou é ele ou é o Moyano Que vai vencer essa daqui agora, hein Ah, não Ele ganhou Ele ganhou? Ah, mano Então a gente consegue ver Que o nosso amigo Miguel Gamer Ele fez 30 eliminações Morreu só 16 vezes Ele morreu muito pouco E por conta disso Ele acabou vencendo dessa vez Nesse nosso último, né Que foi no tema praiano Que geral utilizou o tema praiano E ficou legal pra caramba, tá ligado? Mas, gente É desse jeito que a gente acaba finalizando esse mapa A gente jogou 3 rodadas O mapa, ele tem 3 rodadas E lembrando Você pode jogar agora O código tá aparecendo aí na tela agora Como também tá na descrição Então é aquilo, mano Dá aquela moral Joga o mapa Que ele tá legal pra caramba E muito obrigado novamente NVIDIA Pela sua moral, cara Então clica aqui pra você assistir um outro vídeo Não esquece também de apoiar o Código Dengoso Mas o videozão vai terminando por aqui Até a próxima então, gente Valeu, falou e tchau Subtitulado por Jnkoil